Música Os deputados da Comissão de Servidores Públicos da Alerje vão apresentar um projeto de lei para garantir o pagamento integral da GRAM, a gratificação de risco de atividade militar para policiais e bombeiros militares inativos e pensionistas. A gratificação está prevista na lei que criou o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado, aprovada em 2021, mas não está sendo paga. A Procuradoria-Geral do Estado entende que o benefício só deve ser pago aos policiais e bombeiros militares que se aposentaram depois da sanção da legislação. Essa lei não admite, não prevê, não estipula a pagamento da GRAM para os inativos que foram para a inatividade ou para os pensionistas que receberam pensão antes da vigência da lei, porque o sistema que vigorava à época era outro, não existia essa gratificação e não existia a previsão de paridade entre ativos e inativos. Inativos e pensionistas da Polícia Militar e dos bombeiros participaram de audiência da Comissão de Servidores Públicos da Alerje e cobraram o pagamento da gratificação. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, explicou que o projeto de lei que vai ser apresentado pelos parlamentares terá o conteúdo do artigo 42 da lei em vigor, que foi vetado pelo governador. A parlamentar também pretende marcar uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio para esclarecer a decisão da Procuradoria de não pagar a gratificação. Aquele veto que aconteceu do artigo 42, a gente vai reapresentar um novo projeto apenas falando do artigo 42 e mantendo a integralidade e a paridade. A lei, quando foi feita, ela não foi pensada, não foi feita pensando nos policiais que vão embora daqui a dois anos, daqui a três ou daqui a quatro. Ela foi pensada, é uma lei de proteção social aos policiais militares e ao corpo de bombeiros militares. Então, esse corpo de servidores está incluído, os ativos, os inativos e as pensionistas.